O momento do INSPER é muito especial, acho que se desenvolveu muito, tem um reconhecimento muito grande na sociedade e acho que isso vai, no boca a boca, vai crescendo muito essa imagem, essa imagem de excelência que é o que caracteriza de fato o INSPER. Numa sociedade que está mudando a todo instante, você precisa estar buscando como é que você se ajusta, preservando aqueles princípios que fizeram dessa instituição o sucesso que ela é. A questão da sucessão é como é que você prepara, e acho que o mais importante é que haja continuidade, que não haja ruptura. E isso tem sido trabalhado para que justamente esses valores sejam passados de uma administração para outra. Os órgãos de governança que garantem que o INSPER tenha essa continuidade, que possa cumprir sua missão, é o Conselho Deliberativo, a Assembleia de Associados. O Claudio continua presente no Conselho Deliberativo, a presença dele e a presença dessas instituições é importante para dar uma tranquilidade para todos, inclusive para o próprio Marcos, de que as coisas continuam com alicerces fortes, para que ele possa se desenvolver sem perder esses valores, mas entrando num novo mundo. O Marcos tem total condição de levar adiante esse projeto, muito bom para o INSPER poder contar com o apoio dele, justamente nesse período de transição, com essa visão ampla que ele tem de para onde as coisas estão caminhando, seja na economia, seja na sociedade, seja no mundo corporativo. Estou muito confiante, acho que vai ser uma boa fase para todos os envolvidos. Acho que os alunos ganharam muito, os professores, os executivos da escola e o Conselho e a Assembleia ficaram bastante satisfeitos com o desenvolvimento que teremos pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.